Fala mais alto. Hã? Tá. Vou passar pra eles. 2, 3, 16, 29, 45, 51 e 59. Esses são os números da Mega Sena, que vai correr nessa semana. Só tô te passando pra você se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar nos 300 mil. Deixe também seu like, querido. Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, finalmente, novíssimo Q3 Sportback. Agora montado em solo tupiniquim e com o motor 2.0 turbo igual do jetão GLI. Pois é, ele é mais uma investida da marca na categoria dos SUVs. E completa uma gama com toda a linha com SUVs, com essa carroceria cupê. Uma caída mais demorada aqui, apêndices aerodinâmicos pra evitar turbulência, escondendo o escapamento. Olha só! E não é que ficou bom? Pois é, pode ser que essa seja a nova tendência entre os SUVs. Então, vão criando-se categorias dentro da categoria. Aconteceu isso entre Q7 e Q8. O Q8 é mais ou menos um Q7 cupê. Aconteceu também na linha e-tron, tem também o e-tron Sportback, o e-tron normal, que é um SUV com aquela coisa mais tradicional. Aconteceu no Q5 com Q5 e Q5 Sportback. E agora, no Q3, que já tinha acontecido na família RS Q3. E você já tinha visto os dois no canal. Faltava mostrar esse aqui. E é isso que nós vamos fazer depois da vinheta. Roda aí, Sebastian Vettel Schumacher que é Carlsberg Dema. Vai! Mas antes de destacarmos os pontos positivos e negativos do novo Q3 Sportback, vale sempre a pena rememorar a história do nome Q3 aqui no Brasil. Porque este carro foi apresentado na Europa em 2011 e só chegou aqui em 2012. em duas versões sempre com motor 2.0. Pois é, uma de 170 cavalos e outra de 211 cavalos. A geração com um motor 1.4 veio só depois da primeira reestilização em 2015. Enquanto isso, todos eram importados. Mas em 2016 começou a ser fabricado aqui. Quer dizer, fabricado entre aspas, montado. As peças vinham lá da Hungria e a gente só juntava elas aqui como se fosse um Lego em 2016 sempre com motor 1.4 de 150 cavalos. Esse mesmo que você vê hoje em dia no Volkswagen T-Cross Highline. E também no Polo GTS e no Virtus GTS. Em 2017 ela passou a ser flex e continuava montada aqui. Até que parou. Aí parou de vez. Em 2020 o Q3 ganhou uma segunda geração. Não era mais um facelift. Era uma, vamos dizer assim, uma evolução. Tanto que abandonou a antiga plataforma e começou a usar a plataforma MQB. Aliás, esse aqui foi um dos últimos modelos da família Volkswagen Group. Audi, Porsche, Volkswagen, entre outros, Skoda, da Monty que passou a usar a plataforma MQB. E aí vinha só importado da Hungria com motor 1.4 de 150 cavalos e um preço bem alto, por assim dizer, pela motorização. Não obstante, a Audi percebeu que as suas vendas não iam lá muito bem por aqui. Apesar do Q3 ser o carro mais vendido da marca no mundo, a Rondo World aqui não decolou. e agora veio com esta estratégia. Tanto o Q3 que não é Sportback, o SUV normal que você sempre viu e reconheceu nas ruas, quanto o Sportback vem apenas agora com o motor 2.0 turbo e preços entre 274 mil e 340 mil. E adivinha qual que é o de 340 mil? Isso aqui. Aliás, a bem da verdade em se tratando apenas do Q3 Sportback são duas versões, a Performance e a Performance Black que está aqui, que se difere dele como por exemplo aqui na grade você tem uns pontinhos em preto brilhante aqui também mas como esse carro é preto não fica parecendo tanto assim, né? Porque parece que a pintura dele também é preto brilhante. Você vê aqui no capô e na grade quase não tem diferença. Faróis de full LED que não são Matrix vale sempre lembrar e ele tem o para-choque diferente a grade também diferente do modelo Q3 que não é Sportback. Eu achei que pecaram nessas rodas. A Audi tem tanta roda bonita, rapaz. Botou uma roda aqui sem nenhum detalhezinho sem pintura sem nada. Vale lembrar também que no pacote Performance Black você ganha o kit S-Line. É. Contempla esses badges aqui no paralama. Você também tem rodas de 19 enquanto na Performance são só de 18 polegadas. E vale lembrar também que todos são apenas com tração nas quatro rodas. Ou seja, hoje a Audi não faz mais SUVs sem tração nas quatro. Pra nós, né? No mundo afora tem. Eu acho uma bobagem. Se for pra baratear pra vender mais por que não 1.4? Sei lá, por 240 mil. Né? Achei que vacilaram. Gente boa, mas vacila. Vacila. Esse carro também tem um pacote chamado Advance que contempla tanto o ACC, o Active Cruise Control quanto a permanência em faixa e um sum premium de mais de 650 watts que não está instalado nesse carro. Ainda bem porque aí eu não preciso ficar mostrando tudo que muda. Essas paradas de babá eletrônica não são comigo. Agora, vou te contar um pouquinho de diferenças desta estrutura para a estrutura do SUV mais convencional. Apesar de manter toda a estrutura e plataforma, ele é 2 centímetros mais comprido do que o irmão SUV comum e também 4 centímetros mais baixo. Para tropicalizá-lo às nossas condições, foi localizado algum outro fornecedor que fez com que a suspensão se levasse um tantinho. Sim, porque com rodas 19, suspensão mais baixa, acho que muita gente ia falar que o carro é duro demais. Afinal, é um Audi, né? É um carro alemão preparado para as ruas alemãs. Nossa, essa roda não dá para engolir por 340 mil, viu? Bom, aumentou em 1,85 a altura ali do flanco na dianteira e 1,35 centímetros aqui na traseira. E tem mudança também ali no porta-malas. Não, tem não. Quer dizer, na tampa do porta-malas tem, né? Não é possível que você não está vendo esse desenho que me lembra muito o Cadete. todos os SUVs que são meio cupê me lembram o desenho do Cadetão. Tinha um amigo na rua que tinha um, A gente falou ele de Cadetão Assassino. Mas ele nunca fazia mal para ninguém. Nem o Cadete, nem o dono. Bom, o que me intriga aqui é que tem esses, sei lá, não posso chamar de extratores porque estão aqui em cima, não estão lá embaixo no ar, e eles escondem o escapamento. Será que a Audi está mesmo com vergonha de mostrar os seus carros a combustão? Já falou que até 2030 não vai mais fazer carro a combustão, só elétrico. A partir de 2025 toda a linha vai ter. Acho que é algo mais ou menos assim. Eu estava lá no evento do Edu, no lançamento do evento do meu amigo Eduardo Bernasconi, o Festival Interlagos, que é uma espécie de Rock in Rio dos automóveis, e disseram isso lá. Fiquei um pouco chateado. Mas, talvez, seja só uma aparência. Eles vão continuar a combustão, mas como você vê aqui, não vai ter escapamento. Vai sair, sei lá, por uma das argolas. Esperança temos. Pois bem, lanternas exclusivas para choque exclusivo, tampa do porta-malas exclusivo, e também este aerofolinho que faz parte da carroceria, para manter essa silhueta sem nenhuma quebra muito radical e não ter tanta turbulência aqui, apesar de que carros cupês e carros hatchbacks ou SUVs comuns têm muita turbulência, por isso tem limpadores de para-brisa e os sedãs não. Um dia, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só explicando isso aí. Bom, podemos abrir aqui tanto pela chave, quanto passando o pé embaixo, quanto por aqui. Não está indo, tem que destravar o carro. Dá para você fazer isso nas configurações lá dentro. Estou certo? Você não vai abrir? O que está acontecendo, hein? O que está acontecendo? a ignição está ligada, óbvio. Dinâmicas. Gosto disso. Agora sim, podemos abrir aqui. Tampa do porta-malas elétrica e, ué, cadê a marinha de jornalista? Ó, roufaram até os tambores. Bom, está lá dentro. Chega dessa piada, né? Já deu. Eu acho que já deu. E mesmo ele tendo este caimento diferente e uma altura aqui para o porta-malas menor do que no SUV Q3 comum, ele manteve os seus 530 litros de capacidade. Mas como é que eles fizeram isso? Esses danadinhos de engenheiros de Ingolstadt. Pois bem, foi só deslocar o banco dois centímetros para frente e aí eles conseguiram chegar nessa mesma litragem medida VDA, ou seja, com aqueles cubinhos que são o certo a fazer. Aqui você pode fechar só a tampa ou fechar e travar o carro, como estava travado agora há pouco. Estepe aqui, ai, ai, é aquele 14585. Estepe de uso temporário limitado a 80 km por hora. Rapaz, é bonito o esquema aqui, viu? Tem um pica-pau por aqui fazendo e comendo suas árvores. Pois bem, agora eu quero conversar com você sobre motor, que é a parte que eu sinceramente mais gosto. Acho que você vai gostar também. ficou bom de andar, hein? Muito bom. E não tem novidade só no motor, não. Tem novidade também no câmbio, Tico. Ah, meu, vou voltar a falar da roda, meu. Pô, a roda é tipo o dente do carro, né? essa roda suja muito fácil. Não está legal. Ô, Audi, disponibiliza umas rodas para o pessoal aí, pô. Não está com um cara de carro de 340 mil. Eu sei que é um baita carro, mas... Bom, e sobre os faróis, para você ver que não são metrics, você vê que aqui na frente não tem aquela luz dinâmica que você viu ali atrás. Deixa eu desligar isso aqui. Vamos abrir o nobre capô. Valendo lembrar também que este aqui, diferente dos carros que você viu com os meus colegas jornalistas, não é o modelo europeu que veio aqui para o test drive. esse aqui já é o de chassi brasileiro montado na fábrica de São José dos Pinhais. Ah, vamos lá. Que rufem os tambores, maestro. Sim, sindicato de mantas acústicas e dos amortecedorzinhos no capô. Temos aqui um congo inigualável. Meu Deus. Tudo bem, um amortecedorzinho só. Se eu não me engano, o modelo gringo tinha dois, né? Tem até um espaço aqui. Será que é isso? O modelo húngaro tem dois, nós só temos um? Rapaz, vocês não sabem a treta que vocês vão arrumar com o sindicato. Vocês não têm ideia. Aqui, uma manta térmica barra acústica bem acolchoada, hein? Tipo o painel que as pessoas queriam que o Volkswagen tivesse. Um colchão, um ortobon. pois é. Bom, aqui, quem trabalha é o inexorável, inoxidável e imorrível EA888. O mesmo que equipa Volkswagen Jetta e com as mesmas alterações para, você sabe, se adequar à lei de emissões ao Proconv L7. Neste caso aqui, também perdeu os quatro bicos de injeção indireta e agora só tem quatro bicos de injeção direta. A potência é a mesma do jetão, 231 cavalos. Mas o torque não. O que será que aconteceu? Ele tem só 34,7 kgfm de torque enquanto no Jetta GLI tem 35,7. Pois bem, mas já melhorou muito, mas muito com relação ao que tínhamos no Q3 SUV, aquele que só vinha da Hungria, antes de ser fabricado aqui. Antes era um motor 1.4 de 150 cavalos e 25,5 de torque. Ou seja, ganhou 81 cavalos, tração nas quatro e também, deixa eu fazer a conta, 25, 35, 34, 9,2 kgfm de torque. E também não tem mais câmbio de dupla embreagem aqui. É o confibialíssimo, confiável, confiabilidade, confiabilíssimo Tibitronic de oito marchas, ou seja, com um conversor de torque, aquele Aizinho que você já conhece bem. Bom, com este câmbio e esta usina de força e mais de 1.700 kgfm de peso, ele conseguiu ir de 0 a 100 segundos o meu equipamento V-Box, estas mãozinhas e estes pezinhos 4K, 4 barra, 4,5 em 7,6 segundos. A marca diz que faz em 7, mas hoje está um dia muito seco e muito quente neste inverno de mentirinha que está acontecendo aqui em São Paulo. E não, não é culpa dos carros. Vai ver o que está queimando por aí. Pois bem, em consumo, né? Aí 1.4 vai deixar saudade. Na cidade consegui 8,4 km por litro só de gasolina. Ele ainda não é flex apesar de montado aqui e na estrada não passei de 13.1. Tá bom, vai, não é lá tão ruim, mas 1.4 era bem mais econômico. Bom, vamos lá. Vale lembrar que esse motor está agora em todas as versões. Desde a Advance do Q3 SUV, Performance do Q3 SUV, Performance Black do Q3 SUV e também na Performance dessa versão Sportback. Ou seja, a versão Sportback é mais cara porque provavelmente deve ter mais pedidos. Vamos ver como que ficou lá atrás. Essa perda, não é perca, viu? Esta perda de 2 cm ali no ajuste do banco. Será que influenciou em alguma coisa para estas pernocas este corpo de mamute do Alasca se abrigar? Vamos lá. Ah, não. Será que eu vou conseguir entrar? Banco posicionado para eu dirigir. bom, não que eu esteja me sentindo como um alemão oriental tentando atravessar para o ocidente enquanto era perseguido por pastores e rottweilers. Mas confortável, confortável eu não estou, não. para mim não deu. Esses 2 cm fazem falta. Pergunta para uma, deixa para lá. Cara, é, está bom, eu não sou referência, já sei disso, mas isso aqui é um carro alemão. Feito na Hungria, os húngaros também não são pequenos, não. eu acho que poderia ter um pouquinho mais de espaço. Ainda pretendo andar no X1 para comparar. No GLA eu já imagino que deva ser parecido com isso. Mas aqui esperava um pouquinho mais. Tudo bem, você tem até um detalhezinho aqui para os joelhos. Que é até uma estratégia porque eles sabem que o carro é compacto, né? Aqui, mas não adiantou. Aqui temos sim saídinhas USB, duas para carregamento exclusivamente e duas saídinhas de ar e um grande túnel central para o Haldex passar. Pois é. Lembrando ainda que essa tração 4 funciona da seguinte forma, 100% do tempo só dianteira e por demanda até 50% aqui no eixo de trás. Justamente para você sair de situações mais perigosas. Mas não espere um off-road assim, né? Não vai dar 100% de tração numa roda, por exemplo. Como alguns off-roaders fazem. Mas já é bom, né? Ainda mais se você estiver num piso escorregadio e tal, com pneus bons, obviamente, isso aqui pode salvar sua vida várias vezes. Ó, aqui, vou mostrar aqui o detalhezinho. O Performance Black é Black mesmo. All Black. All Black. PQPzinho, pessoal do sindicato. Tetão solar, que eu já vou mostrar para você. e aqui na porta temos uma pequenina cobertura de uma borrachinha. Não é um soft touch categórico, mas tem aqui uma superfície. Temos aqui um fio cromado, uma linha, uma barra e o melhor puxador de portas que eu já vi num carro. aqui também, bem legal para você puxar. Enfim, temos ergonômicos que você faz... Opa, porta, vamos fechar? Isso. Temos ergonômicos, se você não for do tamanho de um miete, você não vai ter problema. Aqui também temos bancos tripartidos, né? Aqui temos o porta-latas, porta-copos e você pode dobrar cada um dos encostos, né? Espaço para duas cadeirinhas isofix e deixa eu ver se corre aqui. Ah, ele corre aqui também, ó, para você aumentar ainda mais a... Deixa eu mostrar aqui que com as minhas pernas não vai dar. Tem um assento que corre aqui para você aumentar ainda mais a capacidade do porta-maras e se você deitar todos os assentos vai ter 1.400 litros, que é 150 litros a menos, mais ou menos, acho que são 150 ou 120 litros a menos do que o Q3 normal com todos os bancos rebatidos. Agora vamos lá na frente que é o que realmente me interessa. Tem painel novo, viu? Opa! Ó, porta que bate bonita, hein? Ó! Tchau! Demais! Aqui ele também tem mais um apêndicezinho aqui. Deixa eu pegar. Você aumenta, né? Essa distância aqui para você ficar mais confortável. Bancos elétricos para motorista e passageiro. E tem um detalhezinho no banco bem legal aqui, ó. Pacote S9 dá estes bancões entremeados com alcântara. Ó, você põe a mão aqui, ó, fica marcado, ó. As marcas de alcântara. Bem bons os bancos, hein? Bem bons mesmo. Inclusive, difícil você encontrar nessa categoria bancos tão confortáveis. E aqui o volantinho com base achatada também da linha S-Line. Bom, ah, esqueci. Esqueci de mostrar a soleirinha. A soleirinha. A soleirinha do pacote S-Line também. Pedaleiras também são de aço inox. Enfim, várias coisinhas, né? E eu, aqui sim, fico plenamente, muitíssíssimo bem... Travei o volante aqui. Ah, cadê a chave? Chave? Eu acho que é antiga essa chave, né? Bem antiga, eu diria. Mais do que antiga, é antiquíssima. Tá aqui. Antiga. O que não é antigo é esta grafia do painel. Veja só você, que apesar de ser o mesmo painel, agora está com uma nova grafia. Olha que beleza. Que belezura. Que belezaça. Eu gostei. E tem aqui, o virtual cockpit, né? Você consegue mexer em tudo aqui, ar-condicionado, data e hora. Vamos ver se tem um número de consumo longo aqui, ó. Ó. Isso aqui foi andando na cidade sem compromisso. Fazendo o percurso que eu faço. Média entre 25 e 30 km por hora. Sem ser horário do rush. Fiz oito e pouquinho. Aqui, andando com pressa, né? Muita pressa, aliás. Acabamos de ligar o carro, não vai ter esses dados. Você pode fazer tela reduzida, ó. Ou computador de bordo. Mudar o view. Bacana, né? E aqui também temos Drive Select. Vai vendo. Individual. Ele mostra tudo que você pode mudar. você pode mudar a propulsão e a direção. Apenas. Acho pouco. Acho pouco. Vou deixar isso claro. Veículo. Aqui temos luz e vista. Iluminação ambiente. Volta. Iluminação ambiente. Luminosidade na frente. Luminosidade nas portas. Sensor de chuva. É o que tem aqui. Porque esse carro não tem o pacote que ativa tanto o ACC quanto o monitoramento de faixa. Tanto que você vai ver aqui, as chaves de seta. A chave de seta, por exemplo, tem aqui para você acionar o monitoramento de faixa. mas esse carro não traz. E aqui também dá para você setar. Mas não tem a distância do carro à frente, né? Você só controla a velocidade aqui. Olha lá. Vem aqui. Seta. Pá. Ruim, né? Porque o ACC dessa geração aqui do Q3 Sportback é aquele com stop and go, né? Fica até 3 segundos. O que é bem interessante para quem quer ainda mais conforto na hora de dirigir. O que temos aqui? Tão panorâmico. Bacana, né? Eu vou até pegar a lista aqui. O que esse carro tem que o Q3 Sportback Performance não tem. Espera aí. Esse carro aqui tem a mais do que o Sportback só performance sem ser o Performance Black. Rodas 19 bancos esportivos esses bancos da linha S ajustes elétricos dos bancos dianteiros tanto o motorista quanto o passageiro esse revestimento em alcântara pacote de conveniência que são umas redinhas que tem ali no porta-malas o para-choque da linha S-Line revestimento do teto sempre com tecido preto volante multifuncional em couro com base aplanada aplanada plana base plana inscrição S-Line kit exterior Black é aquele que eu te mostrei lá mas como o carro é Black não dá para ver direito e o sistema de som Audi com 10 alto-falantes e 180 watts temos aqui também ó um acabamentinho diferente hein bem diferente ah esse pacote de ativação do monitoramento de faixa e do ACC também é coloca um sistema de som premium aqui porta-luvas bacana ele é todo forrado aqui ó eu gosto dos áudios por causa disso também ó é um cuidado com tudo né aqui você coloca alguma coisa se é só plástico fica batendo toda hora nesse caso aqui isso não acontece também tem ó downhill control você pode desligar o ESP vamos lá Foquinha e pode desligar o start stop duas entradinhas USB aqui já peguei meu adaptador USB-C duas entradinhas aqui para você parear o seu celular contudo porém entretanto apenas o pareará por cabo sem fio ainda não tem eu como não pareio tanto faz mas teve gente aí que ficou brava quando viu que não pareava que mais eu preciso te mostrar ah retrovisorzinho eletrocrômico temos também luzinhas aqui ó você aciona com o toque não é uma uma tecla né não é uma tomada temos espelhinho com luz para o motorista e passageiro espelhinho com luz em cima é isso aí né agora vamos andar para ver como esse conjunto ficou esse conjunto 2.0 turbo de 231 cavalos de 231 cavalos 34,7 kgfm de torque então cidade-estrada cidade-serra né tá bom né aquele nosso percursão bacanudo vamos lá na frega vou pensar vai bom já estou aqui no meio da serra sentido de segurança apostos sentido de segurança salva vidas para contar para você um pouquinho desta experiência vamos tentar atravessar aqui com o máximo de segurança precisamos falar sobre este desempenho que é bem bom olha como esse câmbio ficou bom ficou rápido aliás temos que comentar até sobre isso né porque esse câmbio todo mundo vai falar mas o duplo embreagem é mais moderno eu sei mas cara ele está trabalhando de uma maneira que pareça até que é um duplo embreagem principalmente quando você sobe marcha você sobe marcha num regime acima de 5.000 rpm esse carro no regime máximo de votação é 6.700 rpm quando você vou dar pé aqui uma lombada até a outra acho que nessa lombada não vai dar mas da outra até a outra vai você sente o tranquinho que não é um tranquinho o duplo embreagem você vai sentindo no pedal o tempo inteiro rápido rápido quem programou essa TCU aqui está de parabéns porque ele consegue ser maneiro macio tranquilo trocar as marchas no tempo certo quando você não está ali dando o pé e consegue ser tem um caráter uma veinha esportiva quando você está de pé embaixo frutos do turbo e de uma engenharia sensacional que não é novidade também no grupo Volkswagen tudo que você pegar tanto de Audi quanto de Porsche quanto de Volkswagen nas versões mais esportivas você vai entender e também vamos dizer assim é menos frágil para as nossas condições de uso sim o conversor de torque é mais confiável do que o duplo embreagem mesmo com um sistema embebido a óleo como a DQ381 que está no Jetta aliás foi bem bom ter andado no Jetta há pouco tempo porque isso faz com que a minha experiência seja mais completa se você puder passar por isso faça ou por Thest Drive ou de alguém que você conhece enfim porque no dia a dia esse câmbio com conversor de torque mesmo sendo uma coisa mais simples menos refinada ele responde mais rápido ó eu dei meio acelerador ele já entendeu que eu estou um pouquinho mais depressa do que deveria no duplo embreagem tem um delayzinho um pouquinho maior entre a sua atitude vamos dizer assim no pedal de no pedal de de acelerador do que a resposta que ele pode te dar efetivamente lá nas rodas é bem interessante direção também vou te falar que baita direção que baita sistema e se você coloca no modo dynamic aqui você sente que ela fica um pouquinho mais pesada mas eu nem vou pôr estou aqui como soft user assim vou dar só uma aceleradinha agora para sentir como é que é o meu carro novo sabe todo mundo faz isso né eu acho mas faça depois de uma certa quilometragem vai ficar dando pé direto aí às vezes tem um probleminha de bomba de óleo tal acende todas as luzes no painel os donos de compas e renegade de toro estão passando um pouco por isso caso de um problema com o fornecedor lá né vai vendo bom de toda forma o que eu gostei da troca de marcha no modo drive e no modo também tudo muito rápido tudo muito pleno tudo muito claro aqui para mim é realmente uma experiência boa ainda mais quando a gente lembra que o Q3 tinha aquele 1.4 do T-Cross com câmbio de dupla embreagem que não era ruim mas nem se compara isso aqui né aquele carro se fizesse de 0 a 100 em menos de 9 segundos é porque tinha um feito colocado pneu de pneu com 50 libras e tirado dos bancos olha meu como é bom como ficou bom fim das contas quem acelerava um Q3 achava o carro xoxo xoxo não você nunca vai esperar que um Audi seja uma coisa em soça clássico 4 Argoros lá tem uma história azelar até o A3 tanto o sedã quanto o hatchback o sportback na verdade ainda que tenha 1.4 tem um saborzinho ali está mais perto do chão suspeição muito boa direção também impecável e aí você consegue extrair alguma coisa dessa alma que é a Audi uma marca forjada nas pistas também agora com o Q3 1.4 você não tinha isso não tinha nada não tinha nada você tinha um desempenho de um T-Cross High Line um pouco mais pesado por falar em peso isso também deve ter complicado aqui não foi na minha opinião não foi o câmbio nem nem essa coisa de um motor ter um quilo a menos de torque tudo bem isso pode influenciar mas acho que tomou um segundo né no 0 a 100 com relação ao Jetta com esse mesmo motor e olha isso aí está indo buscar remédio para a sogra certeza pressa nenhuma olha está 40 freando o que é isso hein cara é isso que mata as pessoas no trânsito da derrame da infarto cara aluga a esquerda meu Deus sai só um desabafo em resumo também porque tem a tração nas quatro rodas né e sempre relembrando esse Haldex é majoritariamente na frente e vai jogar a tração para trás quando for necessário quando desgarrar na frente muito bem achou a farmácia quando desgarrar um pouco na frente ele vai jogar um pouco da tração para trás para você continuar tendo o mesmo nível de desempenho e também de estabilidade cara irretocável pelo menos nesses trechos que a gente consegue entender o carro mais dinamicamente sempre lembrando que o conjunto certo para esse tipo de carro é exatamente o que está aqui McPherson na frente e Multilink atrás você vê ele ganhou 1,8 cm na frente quase 2 cm na frente e quase 1,35 cm de altura na suspensão traseira justamente para ficar mais adaptado às nossas condições aqui esse barulho que você ouviu é do tripé que está lá no porta-malas o carro não ficou molengão o carro não ficou flácido é um carro gostoso de andar e se você quiser andar na boa também dá oitava marcha isso aqui em trechos de serra é legal você ir freando com o uso do freio motor obviamente esse carro tem freio a disco nas quatro rodas mas eu quero deixar essa experiência um pouco mais temperada então daqui da aldeia a gente vai lá olha esse aí pô morre pô morre só atravessou na faixa contínua entrou no condomínio e você que se lasque impressionante povo não povo não povo sai para dirigir só não dirige sai para dirigir sai para aprender é brincadeira bom de qualquer forma quero temperar mais essa experiência em condições mais reais e também numa parte urbana mais profunda sendo assim vamos comigo até a mais bonita a gloriosa a minha sua nossa freguesia do ó aos pés da igreja da matriz vamos aqui que aqui temos uma área urbana profunda cheia de buracos faletas entre outras coisas muito disso para provar que sim apesar destas rodas nossa senhora os pneus também são mais balão um pouquinho suspensão mais alta foi uma adaptação necessária porque muita gente que teve experiência com Audi acha o carro um pouco duro especialmente as mulheres que já tiveram o Q3 nessas outras gerações e eu hei de concordar que no começo ali até 2016 ele realmente era um carro um pouco mais duro sofria um pouco com um asfalto mais castigado eu vim aqui para pegar um asfalto castigado e está tudo recapeado o que acontece percepção né ou será que de tanto a gente falar que é uma porcaria o pessoal veio aqui comprovou que era e gastou uns caraminguá do nosso dinheiro com a gente é pode ser que seja pode ser que seja tudo é o que não pode ser que não é o que não pode ser que não é já diria Titãs deve ser né eu conheço mais a obra do Bezeira da Silva do que do Titãs mas deve ser não é o que não pode ser que não aqui tem uma lombadinha uma lombadinha não uma valetaça né soltar aqui ó 10 por hora nenhum problema nenhum probleminha muito bom aqui já começa a dar uma pioradinha bom de toda forma esse carro tem algumas vantagens ele não tem uma baita altura do solo não tem tem um baita ângulo de entrada de saída não mas ele é um carro confortável de visibilidade boa você pode achar que aquele vidro muito inclinado vai te atrapalhar em manobra alguma coisa não vai você consegue enxergar bem os retrovisores tem um tamanho bom retrovisores na porta do jeito que eu gosto que fica mais perto de você você não precisa toda hora ficar fazendo assim assim pra ver onde que tá indo direção quando você tá devagar levinha sem peso punhadura do volante boa agora agora tamo no urbano profundo aqui ó que tem remendo que data de 1888 muita gente não não acredita mas ali foi revogada a escravidão no Brasil pegar mais um trecho aqui ó aqui é bem ruim também e você passa sinceramente eu já tive já sofri mais a bordo de uma picape aqui do tanto que chacoalha não do tanto do sofrimento que o carro passa tá sofrimento que você passa é uma picape do que com esse Q3 Sportback aqui eu não não tenho dúvida de que quem andar nesse modelo apesar das rodas esse vídeo vai ficar marcado pelas rodas né apesar das rodas e quem andar nesse carro não vai ter muito a reclamar não vai ter muito a falar ah não não gostei achei duro achei desconfortável não é e anda bem em qualquer situação e essa questão das rodas eu falo sobre isso porque quando você vê quando eu vi o modelo lançado lá fora é acho que eles chamam de 35 TFSI alguma coisa do tipo as rodas eram tão lindas mas tão lindas que eu falei puta esse carro vai arrebentar aí chegou aqui me lembrou até o Dodge Journey lembra quando o Dodge Journey teve calota então achava um absurdo e tal mas era pra desnovar um tava em fim de vida já lá né era uma versão baratinha e Dali um motor 4 cilindros ou era 6 4 cilindros acho que era só o freemont né tinha 6 cilindros e com calota enfim pode ser que eu tenha errado em algum ponto aqui mas basicamente é isso aí uma a gente tem uma outra concepção quando a gente pensa no Audi e esse aqui é afronta sobretudo é um carro confortável é um carro macio de guiar não é um carro duro não é um carro que sofre com buraco e tem roda feia tudo que o Audi nunca foi pro bem ou pro mal mas a gente precisa parar e pensar quem são os verdadeiros concorrentes desta máquina você sabe temos outras marcas premium suecas e alemãs principalmente vamos voltar correndo lá pro nosso quartelzinho generalzinho e vamos pensar direitinho qual carro você deve comprar afinal estamos aqui pra isso né ó o rapaz aí da vida se eu achar alguém dá claro mano eu vou eu vou achar o endereço desse telemarketing e vou lá subir numa cadeira numa mesa e fazer um discurso sobre o quanto irrita um telefone tocando de hora em hora meu Deus ainda mais porque hoje quase ninguém liga né ligação é prova de amor ninguém liga assim como a Audi não ligou pras rodas vamos lá pois é meu caro amigo youtuber spec como todos os cupês ele não tem lá muita aptidão com animais de grande porte especialmente no banco de trás mas no banco da frente é legal demais anda bem é confortável excelente de curva tração nas quatro rodas e um design vamos dizer assim diferente de tudo que se tem no mercado premium sim vai me dizer ah mas tem os c40 elétricos menos de 300 310 mil não vamos entrar na seara elétrica com carros a combustão é outra vida né você para em qualquer lugar abastece e vai embora não precisa ficar tomando um café de três em três horas um café de uma hora e meia bom vamos nos restringir aqui apenas a mercedes gla e bmw x1 pois bem se você considerar os 315 990 ou 316 mil reais pagos na versão performance sem esse pacote esse line sem o volante de base achatada sem os detalhezinhos interior e este banco com alcantara é mais barato do que a m sport mas a m sport vai concorrer com performance black então este carro aqui é mais caro que o bmw x1 no mercedes gla você tem um motor 1.3 turbo e ele custa 330 mil reais não dá para comparar também com o glb tem que ser o gla então eu ficaria de áudio mas contra o bmw só pelas rodas eu iria de x1 mas se você escolher o q3 sportback nessa versão e trocar as rodas esta sim é a melhor compra e com esta bomba nós ficamos por aqui siga-nos as redes sociais no meu instagram arroba janaclás o instagram do canal é arroba roda tv para dúvidas mais profundas parcerias e doações mande e-mail para programarroda arroba gmail.com tá certo eu estou falando um pouco mais rápido aqui como se fosse aquele homem que fala do ministério da saúde adverte formado pode causar prejuízos a vocês é rodiz do carro final 2 hoje é segunda tem que ir embora tchau